Certa vez, o mestre racídico livrou para os seus alunos e falou Gente, desce do porão lá da casa, expulsa a escuridão Eles perguntaram, mestre, como é que a gente faz isso? Ele falou, levam os bastões, os paus, madeira, batem a escuridão até ele ir embora Eles tentaram, bateram, não conseguiram Voltaram para o mestre O mestre falou, bom, tenta varrer a escuridão Eles foram, pegaram a vassoura, varreram, varreram, continuou tudo escuro Eles falaram, mestre, não estamos conseguindo O mestre falou, bom, eu tenho uma ideia, acenda uma vela Eles foram, acenderam uma pequena vela, um pouquinho de luz, espanta muito a escuridão Quando a gente quer expulsar a escuridão que tem dentro de nossa alma A única forma não é batendo nelas, é acendendo uma luz A luz da Torá A gente acende a luz da Torá e vamos expulsar todas as escuridões que temos na nossa vida Gostou do vídeo? Então eu convido para você, para clicar aqui embaixo no link Entrar na plataforma Ovenenor E lá você vai ter conteúdos maravilhosos que com certeza vão transformar a sua vida